Presta atenção, eu acho Nova doce agita Uma só alegria Eternos Dordô e Rosmar Na Avenida 7 Da Paz eu sou Tieti, na Bar O farol lá brilha Carnaval na Bahia Otava Maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Atrás do trio elétrico Vou Dançar ao negro Toque da gogô Curtindo Minha baianidade Na gogô Eu queria Que essa fantasia Fosse eterna Quem sabe um dia a paz Vence a guerra E viver Será só festejar Já pintou verão Calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Uma só alegria Eternos Dordô e Rosmar Na Avenida 7 Na Paz eu sou Tieti Na Bar O farol a brilha Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Meu amor Eu vou Atrás do trio elétrico Vou Dançar ao negro toque do agogô Curtindo minha baianidade na gogô Eu queria Que essa fantasia Fosse eterna Quem sabe um dia a paz Vence a guerra E viver será só festejar Eu 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 E eu, eu, ai, ai E eu, eu, ai, ai E eu, ai, 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 ai E EU, ai, ai, ai Menina, mexe com meu coração Se eu tô na pista, vai ter pregação Vitória, Vitória Alarm, avisa, a hora de arrumar Mandar uma mensagem, disse que tá lá Envolvimento, não vou me esplanar Não, não, não Se tá pra onda, você pode chegar Hoje, 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 hoje é lá Tá, 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 tá Calma aí, não Isso, tá perfeito Calma, tem que colar o negócio Deixa eu só colar esse aqui Que aí eu pego a pistola Eu faço pra ela Antônia, Ruana Quer vir pra Bahia? São meia-noite Ó Na Bahia, tudo na Bahia aqui, ó Vem pra Bahia Vem queimar dedo Fica toda suada Com cheio de guaxinim pelado Fica levando roça no pelourinho Fica toda suada Vem pra mim Fecha a câmera aqui Fecha a câmera Não, ele não é a menagem não Ela pegava sozinha Aí ele deixava Aí ele começou a indicar Aí ela começou a dar uma segura Bacana Você quer mais um, filha? Quer mais um, amiga? É de uva, mas não tem Calma Sincronizada Calma, calma, calma Vou parar Vem Parei Três e venha Venha Que bonitinho Aí Ela ficou perfeita Cortou o dedinho dela Eu, eu Um Lá E a Andresa errou Não é cigarros Não é cigarros Quase perco o voo Por causa dessas garotas Sem limites Total Pau